Meus amigos e amigas de Vila Rica, olha, com muito prazer e muita satisfação e honra eu quero aqui convidar todos vocês para esse sábado, 16 horas, lá no Taterçal, para o grande ato do PL, o maior partido do Brasil e que vamos ter agora como presidente o nosso prefeito Abmael. E olha, com todos os nossos vereadores, o só Adelar, o Clebinho, o Divino e todos aqueles que querem construir também o PL, o maior partido de Vila Rica. Vocês são nossos convidados. Olha, todos vocês, homens representando o Bolsonaro, as mulheres representando a nossa primeira-dama Michele Bolsonaro, vamos construir esse partido, fortalecer a democracia e fazer com que a nossa pátria, a família, Deus, cada dia mais seja valorizado nesse país. Vamos juntos!